Ticaracatica já está se arrumando para ir no forró no Morro das Muriçocas e disse que hoje a noite promete. E Cleitinho Fubá ficou sabendo que Ticaracatica vai estar no forró e foi no barbeiro dar um grau no pelo pra ficar bonitão. Outro que ficou sabendo do forró foi Negão Quebra Coco. Ele não perdeu tempo e foi dar um tapa no visual para impressionar Ticaracatica. Já Betinho Ranca Dedo foi no barbeiro para ficar bonitão e se encontrar com Lupita do Agreste. E Lupita do Agreste está no salão fazendo babyliss no seu belíssimo cabelo. Olhem como ela está lindona. Betinho Ranca Dedo vai ficar de queixo caído. E Babalu Fubica também está se arrumando para ir para o forró no Morro das Muriçocas. Olhem como o cabelo dela é lindo. Babalu colocou uma linda flor em seus cabelos para realçar sua beleza. Olhem como ela ficou lindona. E pela peido, Zeca Bicutu e Andrezinho Pernilongo foram sacar o dinheiro para comprarem cajuína para levarem para o forró.